Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje eu voltei aqui para fazer mais um vídeo do meu canal hoje eu tô aqui no sítio e eu vou fazer um vídeo para vocês para mostrar a planta carnaúba de onde eu tiro as fibras para fazer meu artesanato eu vou mostrar um pouco para vocês da carnaubeira e não sou eu que tiro as palhas mas assim ela é uma carnaúba grande tem as pessoas que tiram faz um todo o processo e depois que eles tiram e colocam para secar aí fica desse jeito ele fica assim vou mostrar um pouco da carnaúba a planta a carnaúba é essa essa é a carnaubeira onde eu tiro as fibras para fazer meu artesanato aí depois que tira eles colocam no sol e fica do jeito que está aqui que eu estou mostrando né aí onde eu vou fazer um porta guardanapo ele é bem pequenininho mas ele é muito bonito aí eu vou fazer para vocês ensinar vou ensinar também como é que a gente risca a palha para poder fazer o nosso trabalho e queria mostrar também um pouco para vocês aqui desse 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 cenário lindo né da natureza é muito bonito tem várias plantas tem o cajueiro muricizeiro a natureza coisa mais linda que tem em carnaubeira tem vários vários plantos e hoje eu vim fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é bonito esse espaço e é isso gente daqui a pouco eu volto mostrando um eu fazendo porta guardanapo gente estou voltando aqui vou fazer agora o vídeo mostrar como a gente risca a palha que eu vou fazer o porta guardanapo esse é a palha esse outro é o talo ele é mais durinho um pouco né ele é mais fino aí a gente bota ele por dentro e cobre com a palha para fazer o trabalho e aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que começa a outra vez todo mundo me perguntou como é que a gente começava né a gente vem abre aqui e aí coloca a palha no meio aí fecha aí vai enrolando a palha por cima do talo para começar e é bom a gente fazer a gente colocar um pano úmido na palha para ficar um pouco um pouco úmida porque ela é muito seca se a gente quando a gente faz trabalho com palha é bom a gente trabalhar na parte da manhã ou na parte da noite porque ela fica um pouco seca a gente tem que fazer colocar um pano úmido para ficar mais melhor de trabalhar porque a palha se quebra aqui eu vou fazer o porta guardanapo é um anel tipo um anelzinho né a gente vem aqui para começar aí vai passar a palha por cima porque no começo é mais tem mais dificuldade mas depois é bem simples pronto aí fica assim a gente vai arrumando para ficar um círculozinho aí a gente começa a fazer os pontos coloca a palha aqui dentro aí pega as duas aí começa a fazer de novo aí pronto é só assim o tempo todo é o mesmo ponto né é só ir arrumando bem direitinho para ficar tudo bem certinho os pontos vou colocar aqui a gente é melhor fazer assim apoiando para ficar mais fácil para trabalhar e é tudo mesmo ponto é do mesmo jeito todos os pontos né só a gente tem que ajeitando todo tempo assim para poder ficar bem bem feitinho para não ficar torto né a gente vai ajeitando assim com a mão vai trabalhando e vai ajeitando aí aqui a gente faz ele todo né aí daqui um que já tá pronto falta só fazer o acabamento ele fica assim eu vou só fazer o acabamento aqui para vocês verem aqui a gente corta essas palhas aí vem rolando para terminar hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui num lugar diferente aqui no sítio como eu gosto muito da natureza eu resolvi fazer aqui dá pra ver se a gente coloca aqui por dentro para terminar aí coloca aqui dentro a palha vem aqui dentro fica difícil de colocar aqui mas a gente dá um jeito pronto aqui a gente corta e tá pronto a porta guardanapo aí depois só colocar no guardanapo fica assim pronto pessoal esse foi o vídeo de hoje e aí se inscrevam lá no meu canal deixe o seu like compartilhe ó olha aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó